Vamos lá então, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um do Nordeste, vamos fazer Chico César? Posso cantar aqui? Eu faço esse dueto com você ou faço... Ah não, pode ir, faz um dueto. Nós estamos aqui só pra te apreciar, vamos lá. Ao vivo aqui na Insuperável, Tarcísio Alves. Quem sabe faz ao vivo? 8h43, bom dia pra você ligado com a gente. Faz tempo que eu toquei essa música. Quando não tinha nada eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremei. Quando tive coragem, liguei. E quando chegou, carta abri. Quando ouvi, prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Ouvi, personagens que teve. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremei, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando ouvi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei, me apaixonei. Zaya, zaya, a inga do mar. Zaya, zaya, a inga do mar. Eita, rapaz, eu vou te falar, viu? Fala e improvísio. Nossa, meu Deus, que lindo, cara. Acho que vai ter que voltar aqui mais vezes. Vamos trazer ele mais vezes? É bom, né? Muito bacana. A galera elogiando aqui. Olha, Leandrinho, dá o xarope pra mim. Eu tô muito rouquinha. Nossa, gente, desculpa. deixa eu ver a galera aqui na live com esse frio eu também tô, eu também tô, o Lucas Mello falou assim, arrepiei agora mandou mensagem aqui, um abraço tá nos assistindo agora, a Maria Madalena falou lindo, a Renata falou quando tudo que tudo começar o dia com essas vozes Jeff Bastos elogiou falou muito bom, profissional e pro Jeff Bastos elogiar tem que ser bom, porque o cara é um excelente músico também e conhece de música, viu a José Andrade tá assistindo quem mais aqui